Oi pessoal, tudo bem? Eu tô começando a fazer um canal aqui no YouTube É o meu primeiro vídeo Aí eu tô um pouquinho de vergonha Vou fazer o desafio da garrafa E tentar quebrar o outro Com uma mão só O meu desafio da garrafa Tudo bem, ó Bom pessoal, não deu certo Quase ninguém consegue Então vou fazer o desafio do ovo Não vai Não vai, pessoal Não consegui não Não se esqueça de deixar teu like E se inscreva no meu canal A média de se inscrever é 10 mil inscritos Por favor, deixe seus likes Tchau